Santos, com o Giva, pelo lado direito, já olhou pra área, demorou, fez o cruzamento, buscando a segunda trave, Léo Cittadini de cabeça! Gol! Léo Cittadini! O Santos abre o placar, mais uma vez a jogada construída pelo lado direito, lançamento nas costas da marcação. O Giva esperou, esperou, lançou consciente a segunda trave, e o Léo Cittadini poderia até ter a intenção de jogar essa bola pro meio, mas ela foi direto, tirou o goleiro Vinícius. Reveja aí por outro ângulo, o Santos sai na frente em Jaguariona! E o curioso é que o Giva já deu a resposta pra comissão técnica, mais uma vez ele protagoniza a jogada pelo lado direito ali, curiosamente nos últimos minutos, a primeira vez que o Santos... A cobrança no escanteio, a cobrança vem fechada! Gol! Empata o Grêmio Osasco! Comemora o goleiro Vinícius na cobrança de escanteio, vamos ver quem tocou essa bola, o Jubal, na tentativa de cortar. E aí ficou sem reação, acabou sendo traído o Gabriel Gasparotto, empata o Grêmio Osasco. E aí vamos conferir depois se o árbitro vai dar o gol. E apareceu ali o Lucas Patrinho.